Os primeiros plantios que foram feitos há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, não teve essa condução que é feita hoje aqui no Brasil, com mais precisão, com mais cuidado. A poda que a gente trabalha aqui na empresa nossa, Selva Florestal, ela é bem direcionada, e eu vou explicar para você aqui exatamente como funciona. Essa condução da poda é fundamental para a gente ter uma madeira de qualidade no final, na hora do corte. A primeira poda, a primeira desrama que ela é feita, a gente sempre... Eu estou falando em nome da nossa empresa, tá? Eu faço ela entre 4 a 6 meses de plantada, tá ok? É uma podinha tranquila, não é todas as plantas que vai se podar nessa fase. Eu tenho um equipamento aqui, ela é feita com essa tesoura aqui, com essa tesoura. Pode ser o do modelo, tá? Essa aqui é a que eu ando comigo, quem já andou comigo sabe, isso aqui anda no meu bolso, tá? Quando eu estou andando numa floresta. O importante dela, ela ter, como a gente fala, esse bico de papagaio, tá? E a lâmina também, tá? E a lâmina também, ela tem o bico de papagaio, tá? Então, essa tesoura aqui, ó, essa aqui, ela é pequenininha, tá? Ela é utilizada na primeira poda do mogno africano, tá? Dá pra você usar ela até aí um ano de idade, dá pra você usar ela, tá? Desde que você faz essa condução, tá? Desde o do início. Então, essa primeira, que a gente faz entre 4 e 6 meses de idade, tá nova, tá macia, tá os galhos, que a gente vai tirar eles, tá? A gente fala que nós estamos tirando, é os brutos ladrões, tá? Então, quando a gente tira esse bruto ladrão, ele é bem macio lá, com essa tesoura aqui, rapidinho a gente vai, poda, e acaba o problema com essa poda inicial. Então, a gente anda linha por linha, tá? Fazendo essa podinha rápida, tranquilo. Não leva mais do que 15 segundos pra você podar uma muda já plantada da idade de 4 a 6 meses. 3 5 Obrigado.